Estamos agora na Casa da Criança e do Adolescente aqui no município de Rolim de Moura. Esta semana, Rolim de Moura foi surpreendido por uma notícia muito boa que vai beneficiar aqui a instituição onde alunos da faculdade Unir de Rolim de Moura, juntamente em parceria com o município e a Casa da Criança, vai construir uma horta aqui para as crianças que moram aqui. Nós vamos falar com a Carol, ela vai dar mais detalhes como é que vai ser esse trabalho, essa parceria Unir e também a Casa da Criança aqui do município. Os próprios servidores da casa acabaram improvisando uma horta aqui, a nossa paisagista do município acabou vindo, auxiliando ele, trouxeram terra, enfim, e acabaram fazendo uma horta bem pequena. E aí na mesma semana nós tivemos a honra de ter aqui o pessoal do grupo Cometa na casa e eles trouxeram a necessidade de apadrinhar algum tipo de projeto para a casa. E aí eu apresentei a eles a nossa horta e eles adoraram a ideia e pensaram numa horta bem maior. Então eles pensaram em colocar uma horta maior que comportasse mais espécies de hortaliças e tudo, tudo para a gente utilizar na casa e para as próprias crianças estarem cuidando, zelando dessa horta. E aí junto com esse projeto eu falei, nossa a gente não tem experiência nenhuma com a questão da administração dessa horta, porque o zelo dela ficaria por nossa parte. Aí a gente falou, não, então vamos até a UNIR, ver se a gente consegue, junto ao pessoal de agronomia, se a gente consegue uma palestra, alguma coisa assim, para estar nos auxiliando na questão da horta, do subsídio dessa horta. E aí a gente saiu de lá, nossa, mais feliz ainda, porque o pessoal da UNIR idealizou um outro projeto, que vai ser um projeto paralelo, um projeto de adubo orgânico, que a gente vai poder utilizar na manutenção dessa horta. Então assim, estamos extremamente felizes com essas duas oportunidades que nós estamos tendo na casa. Os servidores da casa, tanto os próprios abrigados, estão extremamente estimulados com esse novo olhar que veio para essa casa. Então a gente está bem feliz mesmo com essa realização. O próprio pessoal da UNIR acabou trazendo uma situação bem bacana, que essa questão do adubo orgânico, esse projeto vai ser aplicado em todo o entorno da casa, para a gente poder trabalhar a inclusão desses jovens na sociedade. Então a sociedade vai acabar se envolvendo com a casa, porque hoje, infelizmente, nós recebemos pouquíssimas visitas na casa da criança. Até gostaria de convidar vocês que queiram nos visitar, que queiram participar das atividades da casa. Nós estamos abertos, as nossas crianças ficarão extremamente felizes com a visita de toda a sociedade. E assim, a gente vê uma oportunidade de capacitação e inclusão social.